Beneficiários do programa Bolsa Família que tem crianças com até 7 anos de idade ou são gestantes e que não foram atendidas em unidades básicas de saúde ou em casa pela equipe da saúde da família neste primeiro semestre devem procurar as unidades de saúde do município até esta sexta-feira. A visita é para verificar o calendário de vacinação, o peso e a altura das crianças e também para o acompanhamento do pré-natal das gestantes. Essas são condições que devem ser cumpridas por algumas famílias para que continuem no programa. Das mais de 14 milhões de famílias que participam do programa, 11 milhões e meio têm crianças de até 7 anos ou gestantes.